Comprei um kit de pé-calcador, mas eu não sei usar. Então, vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal! Eu sou a Esté, criadora e apresentadora deste lindo canal chamado Ateliê Esté SL. E pra você que caiu de paraquedas aqui nesse canal, eu te ajudo a você trilhar ou evoluir no mundo da costura. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no botãozinho vermelho, deixar muito like nesse vídeo pra ranquear bem este canal e vamos pro vídeo de hoje! Aqui eu tenho os meus pés-calcadores. Então, pra você que não sabe como eu organizo meus pés-calcadores, vamos começar com isso. Aqui eu tenho um organizador tradicional que você pode encontrar em qualquer casa de utilidades, tá bom? Então, aqui eu comprei um médio, que tem algumas divisórias aqui. Então, ao todo, tem aqui 16 compartimentos, tá bom? Então, são 16 compartimentos que eu tenho aqui. Nesse meu organizador, eu não vou jogando os pés-calcadores aleatoriamente, tá? Então, eu separo os meus pés-calcadores por seção. Então, como que eu faço isso? Aqui, nesse caso aqui, ó, eu tenho os pés-calcadores de zíper. Então, zíper invisível, zíper tradicional, eu tenho aqui os meus pés-calcadores pra zíper. Aqui eu tenho meus pés-calcadores pra miçanga, pra cordão. Então, já fica nesse compartimento aqui. Aqui eu tenho todos os meus pés-calcadores de bainha. Então, eu tenho vários tamanhos de bainha aqui, ó. Todos os pés-calcadores de bainha eu coloco tudo certinho aqui. Também tenho aqui seção de pé-calcador pra botão. Aí eu tenho aqui o pé-calcador de viés, tá vendo? Que eu deixo aqui também. Tenho aqui outros pés-calcadores que aqui eles têm aquelas barras de margem pro tecido não sair. Então, são vários tipos de pés-calcador que tem essa régua, assim, pro tecido não sair. Temos aqui pé-calcador de franzido, tá vendo? Temos outros tipos de pés-calcadores. Então, eu tenho vários tipos de pés-calcadores e eu organizo esses pés-calcadores por seção. Tanto é que aqui, ó, nesse compartimento maior aqui, eu escolhi colocar esses pés-calcadores. Até porque não cabe aqui, né? Caberia aqui assim, mas eu preferi colocar aqui. E nessa área aqui, eu deixei os meus pés-calcadores que são de outro tipo. Então, eu tenho aqui, ó, pé-calcador pra malha, ó, pra tricô e malha. Tenho aqui o meu pé-calcador reto. Eles são diferentes, tá vendo? Então, temos esses pés-calcadores, ó, aqui pra bordado, ó, pra quilting também, ó. Então, eu considerei deixar eles nessa parte aqui. Porque eles, assim, têm espaço pra ficar aqui separadamente, entendeu? Você que é costureira, costureiro, iniciante, quer começar a costurar agora, não sabe por onde começar, te convido a conhecer o nosso site jornadadacostureira.com. Lá você vai encontrar diversos cursos. E, claro, todos eles são ministrados com uma linguagem simples pra que você que é iniciante ou não sabe costurar ainda, consegue entender. Então, chega naqueles cursos onde a linguagem é muito técnica e o custo é, ó, lá em cima. Todos os cursos do Jornada da Costureira cabem no seu bolso. E o melhor, toda semana tem um curso novo com desconto. Então, corre lá pro Jornada da Costureira que eu tenho certeza que você vai adorar. Então, vamos pra próxima etapa que é falar um pouco sobre os pés-calcadores, né? Então, aqui eu tenho dois tipos de pés-calcadores, tanto o pé-calcador doméstico como o pé-calcador interiço, né? Que serve também em algumas máquinas industriais. Então, aqui eu tenho o pé-calcador interiço, ó. Que ele tem esse U aqui, tá vendo? Que é pra encaixar no ferro do pé-calcador. Então, você coloca o ferro aqui e ele fica assim, tá vendo? Não precisa de haste adaptadora. Então, todos esses aqui é assim, ó. Esse daqui não. Ele é grandão, mas ele precisa, assim, de haste adaptadora. Ele não é interiço. Então, é só você abaixar o pé-calcador aqui e ele costura. Esse daqui também, ele é interiço, ó, tá vendo? Aqui tem o U aqui, ó. Então, ó, tá vendo? É só você encaixar assim e ele costura de um lado e do outro. Isso daqui é interessante que a agulha consegue entrar desse lado e desse lado também, tá? Basta regular. Esse daqui, ele tem regulagem aqui, ó. Então, se eu quiser colocar ele pra frente ou pra trás, ó, eu consigo regular o meu pé-calcador também, tá? Então, é bem interessante esse daqui também. Esse daqui é pé-calcador reto, tá? Caso você não saiba. Então, eu já tenho já um vídeo falando sobre a maioria desses pés-calcadores que eu tenho aqui. Vou deixar a lista de vídeo dos pés-calcadores aqui na descrição, caso você queira saber mais sobre cada um dos pés-calcadores. Como colocar na máquina, qual é o nome, qual é a função, como usa, outras funções também pra vários tipos de pés-calcadores. Então, assim, eu já tenho já uma playlist com, sei lá, mais de 30 vídeos falando sobre os pés-calcadores, tá bom? Aqui eu vou te falar um pouco como utilizar os pés-calcadores, entendeu? Então, aqui, a diferença de um pro outro é... A diferença desse pra esse daqui é muito óbvia, mas eu vou explicar pra você como é. Esse daqui, ele tem essa aresta aqui na frente, tá vendo? Essa aresta aqui. Então, qualquer pé-calcador que você vê que tem essa aresta, por mais diferente que o pé-calcador seja, se ele tiver essa aresta aqui, ele é um pé-calcador doméstico e a máquina no qual você vai usar esse pé-calcador vai, sim, precisar de haste adaptador, haste de troca rápida. Eu já vou falar sobre ela um pouquinho mais pra frente, tá bom? Esse daqui é diferente. Esse daqui tem aquele U, ó. Lembra do U que eu acabei de falar pra você? Então, esse daqui é um pé-calcador inteiriço. Então, qualquer pé-calcador que você vê que tenha esse U aqui, você já sabe que é pé-calcador inteiriço. Ele não precisa de haste de troca rápida, haste adaptadora. Ele vai direto no ferro do pé-calcador. E aí, você só coloca o parafuso aqui e rosqueia. E aí, ele já tá colocado na máquina. Conseguiu entender? Então, por mais diferente que o pé-calcador seja, se ele tiver essa aresta, ele é, sim, pra máquina doméstica. Tá vendo, ó? Todos esses que eu tô te mostrando, eles são pés-calcadores domésticos, que tem a haste, né? Que tem essa aresta aqui, entendeu? Então, com isso, você já vai saber que tem diferença entre o pé-calcador doméstico e o pé-calcador inteiriço. Tudo bem, Sté, eu comprei o pé-calcador, o kit de pé-calcador, porém, eu não sei usá-lo. Como que eu faço pra aprender a usar? Como eu havia dito, a lista de vídeos com aulas individuais de cada pé-calcador, eu vou deixar na descrição desse vídeo, pra você aprender com cada pé-calcador, como utilizar, como costurar, qual é a configuração certa, tudo certinho, que eu já tenho explicando sobre alguns pés-calcadores aqui no canal, tudo bem? A maioria desses pés-calcadores, ele tem funções diferentes, a menos que sejam iguais, né? Os pés-calcadores sejam iguais ou da mesma função. Exemplo, aqui eu tenho um pé-calcador de bainha estreita, e nesse lado aqui, nessa estação aqui, eu coloco todos os pés-calcadores de bainha estreita. Já deve ter notado que todos eles são diferentes, tá vendo? Todos eles são diferentes um do outro, né? Por mais que eles têm semelhanças aqui, a função é a mesma, né? Porque todos eles são de bainha estreita. Colocar o tecido nesse pés-calcador é do mesmo jeito, a configuração da máquina, às vezes, pode mudar dependendo do projeto, tudo bem? E todos eles têm a mesma função, e são semelhantes. E por isso, eu guardo eles no mesmo compartimento. Já aqui, a gente tem outros pés-calcadores que são semelhantes, mas não têm a mesma função. Então, aqui eu tenho o pé-calcador de overlock, tá? Então, aqui eu já coloco aqui no compartimento. Tenho o pé-calcador com guia, tá vendo? Tenho o pé-calcador de quilte na vala. Então, são diversos pés-calcadores com funções diferentes que eu guardo aqui no mesmo compartimento. Por quê? Porque eles têm essa régua de margem, que pra alguns pés-calcadores é pra empatar o tecido a passar pro outro lado, alinhar o seu tecido na hora de costurar. Enfim, tem várias funções. Esse daqui, por exemplo, que é o queridinho das costureiras, é o pé-calcador de caseado de botão. Então, você coloca o botão aqui, mede aqui e costura, tá vendo? Porque já tem aqui já o lado certo de costurar, tá vendo? Então, é muito legal esse daqui. Então, pra você entender, por que que você compra o pé-calcador e não sabe usar? Simplesmente porque não tem aula disponível, gratuito, pra você usar o pé-calcador, né? Pra você saber usar o pé-calcador. Agora tem, tá? Então, pode ficar tranquila, porque eu fiz uma lista de vídeos falando sobre os pés-calcadores. Então, eu já tenho um vídeo falando sobre os nomes e funções dos pés-calcadores. Tem um vídeo falando sobre o pé-calcador em específico. Então, eu já tenho um vídeo sobre esse pé-calcador aqui e como usar os prós e contras também. Tem um vídeo de como usar esse pé-calcador, porque esse pé-calcador aqui você consegue usar dos dois lados do pé-calcador. E no vídeo também eu falo como usar os dois lados do pé-calcador com os prós e contras e dicas também sobre esse pé-calcador. Então, eu tenho vários vídeos sobre vários pés-calcadores aqui que eu já tenho no canal, falando sobre eles, tudo bem? Então, você quer aprender sobre os pés-calcadores? Vou deixar a lista de vídeo na descrição desse vídeo. Ficou com alguma dúvida? Agora é a hora de deixar aqui nos comentários a sua dúvida ou sugestão dos próximos vídeos que você quer ver aqui no canal. Deixa muito like se você gostou desse vídeo. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal pra fazer parte dessa linda família que só vem crescendo. Aqui ao lado eu vou deixar duas sugestões pra você continuar evoluindo no mundo da costura. Se você ainda não é inscrito, se inscreve!